Fala, ser humano que escreve código! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dospilha Cheia. E hoje vamos falar de uma coisa muito legal. Estamos aqui com dois professores sensacionais diretamente do Paraná. Estamos aqui com o professor Bogdan e o professor Adolfo Neto e também com o nosso colega Gustavo, que está sempre conosco. Fala aí, Gustavo! Olá, pessoal! Tira já o bloquinho do bolso, o caderno, a nota, que aqui é coisa fina hoje, hein? Fala, Adolfo! Tudo bem, professor? Tudo bem, o meu nome é Adolfo Neto e estou aqui em Curitiba, Paraná, mas eu sou de Maceió. Professor Bogdan, seja bem-vindo também. Opa, tudo bom? Eu sou de Curitiba mesmo. Estou em Curitiba e sou de Curitiba e vou falar leite quente. Sensacional! Estamos aqui convidados peso pesadíssimos professores federais que ensinam, estudam programação e pesquisam desenvolvimento e tecnologia e ciências da computação desde que eu nasci, basicamente. Então, a gente aqui vai perguntar bastante e anotar todas as coisas que eles têm para nos falar. E o tema de hoje é sobre ensino de programação, ensino de desenvolvimento desde o online até o acadêmico. A gente vai aqui falar com os professores sobre como eles desenvolvem as grades, vamos falar um pouco sobre processos do ensino acadêmico, de tecnologia e um pouco mais sobre como isso vem sendo mudado no decorrer dos anos, que com certeza a tecnologia avança e a educação, a pedagogia, ela acompanha em certos níveis, acredito eu, os professores vão corrigir qualquer besteira que eu fale aqui. E eu queria começar perguntando para eles, na verdade, como é que vocês começaram a lecionar? Foi uma escolha? Aconteceu? Eu queria ouvir de vocês aí, na verdade, essa primeira introdução de como que vocês começaram a dar aula e como foi esse processo de ensinar as pessoas a programar e além, como a gente já discutiu antes. Eu acho que eu começo porque eu estou nessa aí há mais tempo, né? Eu dou aula desde 1995, há bastante tempo. Na verdade, eu terminei a graduação, aí eu comecei a fazer mestrado, porque, pô, eu tinha visitado lá a Federal de Pernambuco, eu fiz graduação em Alagoas, visitei a Federal de Pernambuco, achei legal, tinha um mestrado bom lá, comecei a fazer mestrado, enquanto estava no mestrado, surgiu o próprio pessoal da universidade, onde eu tinha sido aluno, disse, ó, tem uma vaga aqui de professor substituto, aí eu passei a ser professor substituto, depois eu passei como efetivo lá no Cefete Alagoas, que na época era escola técnica, hoje é o Instituto Federal, e aí foi, fiz doutorado, fui trabalhar num lugar, depois de outro lugar e vim parar aqui na UTF-PR. Não foi uma coisa assim que eu, durante a graduação, disse, vou ser professor, meio que aconteceu, mas eu estou satisfeito com a minha situação atual. E como foi pra ti, Bogdan? Pra mim foi diferente, eu na graduação, eu na verdade queria fazer videogame, e na época o mercado aqui no Brasil era inexistente, né, era muito complicado, eu queria fazer estágio, tinha uma empresa aqui em Curitiba, eu fui lá ver, e daí eu senti uma crise existencial no meio do curso pro final ali, que eu não sabia o que eu queria fazer da vida, porque fazer videogame eu concluí que não era muito legal chegar aos 25 anos, dependendo do pai. Daí depois disso, algum professor me falou, ah não, você devia experimentar, fazer, né, mestrado, alguma coisa assim, então eu fui lá, continuei fazendo mestrado, e eu me encontrei, na verdade, na pesquisa aplicada, eu trabalhei no Instituto de Pesquisa, fiz estágio na época, né, que era aqui em Curitiba, a Lactec, que ele faz muita coisa de, ligado a energia elétrica e tal, e fui fazendo mestrado lá, tal, resolvi fazer doutorado no exterior, queria muito ter essa experiência, e fiz, e comecei a trabalhar no exterior, mas daí eu queria voltar pro Brasil, assim, na época, pesaram algumas coisas, né, um pouco de família, um pouco de ser muito complicado o idioma lá no Japão, que é onde eu fiz o doutorado, daí todo esse tipo de coisa, né, então eu falei, ah tá, vou voltar aqui, vou fazer concurso, vou seguir o caminho mesmo de ser acadêmico, então acabou que eu entrei em 2012 só na UTF-PR como professor, e como a programação, inclusive, foi assim, não foi porque eu gostava de programação, ou estudar programação, porque ninguém estuda programação dentro da academia, né, programação é uma ferramenta que a gente usa, acabou que era o que tinha pra ensinar ali na hora que eu entrei na UTF-PR, então acabou que eu dou aula de programação por saber programar, né, mas não que seja, assim, a minha área de pesquisa. E vocês, vocês acharam que foi muito difícil começar a lecionar, vocês sentiram alguma barreira com relação ao tópico em si, justamente por ser uma profissão de prática, né, principalmente falando em, como a gente estava comentando mais cedo, né, a gente sabe que tem, me corrijam se eu estiver errado, né, acho que tem no mínimo quatro cursos relacionados a desenvolvimento, a gente tem engenharia de software, a gente tem ciência da computação, a gente tem análise de desenvolvimento de sistema, a gente tem sistemas de informação, né, são... Engenharia da computação. Engenharia da computação, né, então, eu acredito que, como o Gustavo mencionou, a ADS é mais focada em desenvolvimento de fato, e como é uma coisa que é muito prática, como você bem falou, vocês sentiram alguma, falando de programação mesmo, né, de mostrar como é que a ferramenta funciona, usar esse ferramental, os fundamentos e tal, vocês acham que foi muito difícil começar a ensinar uma coisa que é só botando a mão na massa mesmo, não adianta ficar muito jogando muita teoria, muita teoria, que a pessoa vai aprender, é só ela fazendo mesmo, o professor olhando essa questão, como é que foi pra vocês? Quando eu comecei aqui na UTFPR, já me entregaram a disciplina de C, e eu me lembro, é, voltando mais longe no tempo, quando eu comecei lá no Cefete Alagoas, também me deram a disciplina de C, e eu não gosto de C, eu programa em C, programava em C, assim, sabia o suficiente pra ensinar, mas eu não gosto de C. Enfim, mas eu acho que o ponto mais importante é que a gente no mestrado, no doutorado, a gente não recebe quase nenhum treinamento para se tornar professor, professora, mas que isso é uma coisa que a gente apanha bastante no começo, quer dizer, eu pelo menos apanhei bastante, sofri bastante, eu acho que agora eu entendo um pouco melhor do básico, mas, assim, do básico de ensinar, de pedagogia, mas ainda assim, com certeza, bem menos do que uma pessoa da própria área, uma pessoa da área de pedagogia, uma pessoa que estude mesmo isso, isso eu acho que é uma limitação, acho que isso talvez seja uma das coisas que faz, fazem, assim, talvez não faça muita diferença para alguns temas, mas para a programação faz muita diferença o fato do professor não ter o conhecimento das técnicas de ensinar. Eu, na verdade, eu não sei, eu não vou dizer que eu tive dificuldade não, viu, porque, assim, o que eu posso dizer? Eu trabalhei programando, né, então eu tinha uma noção do que era a coisa que, por exemplo, por exemplo, o negócio de linguagem, né, na graduação eu tive muita discussão com o professor que eles defendiam linguagem, e, ah, não, essa é a linguagem que todo mundo tem que usar, essa é a linguagem que todo mundo tem que usar, porque é uma visão acadêmica do negócio, né, para mim a linguagem boa era aquela que o meu cliente estava pagando para eu usar, né, o cara, ah, precisa de tal coisa, aquilo que mandassem eu usar, eu estava usando, então eu usava Java durante o doutorado, mas quando eu fui trabalhar falaram, você vai ter que fazer ensinar mais, mais, então eu vou fazer ensinar mais, mais. E, assim, eu não tive nenhuma formação também pedagógica, né, fui me guiando muito pelo, pelo, como é que eu posso dizer, assim, por aquilo que eu via que eu não gostava dos professores que eu tive, eles não podem ouvir isso aqui, né, por exemplo, eles davam muita coisa fora de contexto, né, uma coisa, assim, da programação, da computação sendo um fim em si próprio, né, não a computação servir para alguma coisa, né, então era muita coisa descontextualizada, coisa, então, se você for ver, assim, quando eu comecei a ensinar já de cara na aula, colocar muita coisa de contexto, pegar algum problema do mundo real lá, pegar, ah, que era o videogame, ah, daí você vai lá e procura a documentação, ah, eles exploraram um buffer overflow, o que é um buffer overflow? Sabe, esse tipo de ligação com coisas que estão, que existem no mundo real, né, então eu, apesar de não ter formação pedagógica, então talvez eu esteja falando besteira, assim, né, fazer essa ligação com o mundo real e poder falar com os alunos, eu sempre falei com bastante humor, assim, nunca, né, falando bastante brincadeira, acho que ter sido mestre de RPG por não sei quantos anos lá ajudou nessa parte, de conseguir falar na frente das pessoas e conseguir ver se eles estão me acompanhando, né, mas é isso, não acho que eu tive uma grande dificuldade, não. O que é de RPG? RPG, RPG. RPG. Role-playing game. Ah, RPG, eu entendi, RPG. RPG, ah tá, você era o mestre de mesa. É, é, então, é o tipo de coisa que você acaba se treinando para ver, né, como é que o pessoal está te ouvindo, te acompanhando. Muito bom, muito bom. Há quem diga que didática é meio que um dom, né, a gente tira isso, que a gente vai fazer o paralelo aqui entre o ensino online e o ensino na academia, tem pessoas, por exemplo, que tem, dizem que tem o dom de ensinar, né, então pegam vários canais do YouTube que eu acompanho, vários não, vai, alguns. Tem pessoas que falam sobre programação de uma maneira extremamente didática, que as pessoas conseguem absorver de uma maneira muito boa, assim, o conteúdo, né, então, é, às vezes fica nessa, a gente não, tem, algumas pessoas têm o dom, talvez, né, de ensinar e outras aprendem com o tempo, né. É que apesar, apesar de tudo, né, programação não é uma coisa que se ensine, né, é uma coisa que a pessoa aprende, mas é, não exatamente, você meio que ajuda a pessoa a aprender, mas você não consegue ensinar, porque é uma coisa que até comentei lá, né, programação é uma coisa de prática, é uma coisa que a pessoa aprende, então, depende muito dela, você, o professor guia, né, fala, faz isso, faz isso, na expectativa de que ele vai conseguir enxergar a luz, mas quem enxerga a luz e quem consegue andar até ela é a pessoa que tá aprendendo mesmo, né. Eu acho que isso vale pra todo e qualquer aprendizado, né, não, porque qualquer coisa, assim, não adianta nada o professor ficar falando por meia hora sobre Freud pra mim, se eu não estiver prestando atenção, eu não vou aprender nada. É, é verdade, eu acho que isso pega um pouco mais de programação por ser de prática, né, eu acho que esse é o maior ponto, né, da questão, uma coisa que você só vai absorver se você colocar em prática, né. É, eu comento, até hoje teve a primeira aula dos calor aqui do curso, a gente comenta muito isso, assim, né, é uma coisa tipo esporte, por exemplo, né, você pode falar, fazer uma aula, entender toda a teoria, todas as regras do jogo, não quer dizer que você sabe jogar, entendeu? Instrumento musical, você pode saber toda a teoria musical, entender tudo sobre escala, formação de intervalos e não sei o que, se você não pegar o instrumento e praticar, você não vai aprender, eu acho que programação tem isso, assim, você aprende, não porque alguém te ensinou, você aprende, o professor, ele pode até dizer essa parte mais que tem por trás, mas o ato de clicar, porque programar não é, programar é um jeito de pensar também, né, esse jeito de pensar só vem com a prática, é a pessoa fazendo. Acho que o professor em programação é mapa, ele te dá um mapa, né, e você segue. Acho que a gente pode colocar dessa forma. Professores, pensando nesse gancho que o próprio Bogdan deixou, como que é pensado uma grade, né, de um curso, e aí eu vou tentar só deixar um pouco mais específico aqui, quando a gente fala de um pouquinho de programação, né, em tentar passar esses conceitos, né, baseado no que vocês comentaram aqui, que de fato programação é algo que você só aprende fazendo, como que é estruturado uma grade, de como que vocês tentam guiar o curso de vocês em relação a essa parte de desenvolvimento, de programação? É, em primeiro lugar, deixar claro que os cursos que eu e o Bogdan ensinamos aqui na UTF-PR Curitiba, Engenharia de Computação e Sistemas de Informação, não são só para programar, mesmo curso que a gente fez, eu na Federal de Alagoas, acho que o Bogdan na Federal do Paraná, Ciência da Computação, também não é só para programar, né, mas por que que eu estou falando isso e isso é importante? Porque a partir disso você pensa, opa, se a gente vai pensar numa grade de um curso, tem uma série de fatores, então tem as referências internacionais, né, da ACM, tem as referências nacionais da Sociedade Brasileira de Computação, e tem todo o conjunto de professores do departamento, e 12 departamentos, no nosso caso específico, por exemplo, em Engenharia de Computação, o Bogdan vai poder falar mais daqui a pouco, porque ele era, até bem pouco tempo, coordenador do curso de Engenharia de Computação, é um curso de dois departamentos, então tem professores de dois departamentos, dando pitaco, dizendo, olha, essa disciplina tem que entrar, essa disciplina tem que sair, esse assunto tem que estar nessa disciplina, essa disciplina tem que ter X horas, é todo um processo razoavelmente democrático, levando em consideração referências nacionais e internacionais, e é assim que a gente decide o que é que entra na grade de um curso. Democrático significa que no final nem todo, como é que é, não tem ninguém 100% feliz, né, com a grade, tipo, cada professor tem a sua visão, se alguém tiver muito feliz é porque não deu muito certo o processo. É muito interessante vocês comentarem isso, porque eu acho que é um excelente disclaimer em relação às pessoas que talvez pensam em fazer faculdade, e pensam em cursar algum, qualquer um desses cursos, né, e tudo, assim, eu acho que por conta da indústria, a gente sempre olha alguma faculdade, algum curso pensando talvez em desenvolver, em programar, de forma geral, e a gente pensa em que a gente só vai ver isso, a gente só vai, enfim, desenvolver essa habilidade, e no final das contas, o curso ele é baseado em algo maior, né, e como até o próprio Bogdan já comentou, né, é só o moio, né, ali, a parte de programar é só uma ferramenta, né, um utensílio que você tem para algo maior, né. É, o pensamento do como que são montados os cursos superiores no Brasil em geral, né, é como se costuma dar uma analogia, eu gosto muito de analogias, né, ele é uma bandejona, assim, sabe, porque quando você vai trabalhar, é pena que aqui não dá para desenhar, né, é como se fosse, assim, uma base muito ampla, né, com uma profundidade mais ou menos limitada, o curso superior é isso, né, então, o cara, a gente tem que estar, assim, preparar o cara que vai querer fazer driver de, por exemplo, na engenharia de computação, né, vai querer fazer driver de GPU na NVIDIA, até o cara que vai fazer a aplicação web lá, que vai usar a JavaScript para o resto da vida. Todas essas coisas, assim, toda essa faixa de possibilidades tem que estar contemplada ali no curso, então a base é muito ampla. Existe, assim, uma, como é que eu posso dizer, uma briga, né, na indústria, porque quando você chega na indústria, o cara vai procurar um emprego lá, tal, trabalhar, o que a indústria quer não é isso, não é um cara que tem uma base gigante com uma profundidade limitada, é o contrário, né, ele quer uma tigelinha, assim, um cara que tem uma profundidade maior, mesmo que seja numa coisa mais focada, e às vezes ele quer até mais que isso, quer um tubo de ensaio, né, quer que o cara saiba aquela ferramenta para usar aquela linguagem naquele contexto, naquele tipo de aplicação, que não dá para fazer uma universidade e fazer isso, né, então, se você pegar essas linhas que o Adolfo comentou, né, lá da ACM, da SBC e tal, todas elas sempre apontam para esse negócio de uma base muito larga. Só complementando, porque eu contei um pouco da minha história, né, falei lá, eu fiz graduação na Federal de Alagoas, aí eu fui para Recife, uma vez, eu acho que ainda estava fazendo graduação, e eu vi uma palestra de uma pessoa que hoje, eu acho que tanto o Lincoln, como o Gustavo, devem saber quem é, imagino, confirmem sim ou não, mas é o Silvio Meira. Então, na época, Silvio Meira era só um professor da Federal de Pernambuco, não era essa personalidade nacional, vai até lançar um livro agora, ou já lançou por esses dias, e ele falou assim, olha, Silvio Meira era só um professor da Universidade Federal de Pernambuco, mas para a gente ele era já uma pessoa importante. E ele falou assim, olha, o pessoal das empresas daqui da região, isso ele estava falando na época, em 1992, 93, 94, na região de Recife. O pessoal das empresas aqui reclama que a gente não forma para eles, porque eles estão usando lá ferramentas XYZ, e aqui na universidade a gente não ensina isso. E ele dizia para as empresas, não, deixa o pessoal que a gente forma assumir o poder aí, assumir o controle das empresas de vocês, da parte de tecnologia, e aí vocês vão ver o resultado. Eu só sei, eu não sei o que foi que aconteceu nesse meio termo, mas alguns anos depois surgiu o Porto Digital. Quer dizer, provavelmente o Silvio Meira se cansou de tentar convencer as empresas de que os alunos formados pela Federal de Pernambuco eram ótimos profissionais e deveriam assumir o controle da parte tecnológica das empresas, e partiu para uma outra linha que era simplesmente criar novas empresas, e eles criaram várias novas empresas lá no Porto Digital, e hoje contribui bastante para o PIB da cidade de Recife, do estado de Pernambuco. Então a gente não pode ficar limitado ao que as empresas fazem na nossa região, no nosso país, mesmo no planeta, a gente tem que pensar além. É isso que deve nortear uma grade. É, eu tenho um caos assim de quando eu era aluno, que o pessoal fez a baixa assinada reclamando que a universidade não ensinava Delphi, nem Visual Basic, que era o que as empresas estavam pedindo, Delphi e Visual Basic. Isso quando eu entrei. Quando eu me formei, o Java já estava dominando todo o universo. Então, se a gente tivesse estudado, não para ser alguém que entende uma base ampla e consegue aprender sozinho, o mais importante da graduação é isso, aprender, aprender, você conseguir construir sozinho em cima. Se eu não tivesse essa base, se fosse treinado, adestrado para ser um programador Delphi, eu tinha ficado desempregado depois, todo mundo. Todo mundo que eu conheço lá, depois foi trabalhar com o Java, foi tranquilo. Nossa, que interessante, parece meio que um cabo de guerra imaginário entre o que o mercado precisa, entre o que as faculdades e universidades precisam formar para justamente dar esse resultado do profissional que vai ser útil para o final das contas. E também na questão que não só para o mercado, mas, por exemplo, tem pessoas que querem continuar na academia. Então, eu acredito que essa base mais ampla ajuda mais essas pessoas que querem continuar na academia, acredito eu. Bem, eu imagino, e aí sem querer sair muito do foco, que a gente precisa alinhar uma expectativa de quem entra numa graduação com o que eu acho que é uma consequência talvez do mercado de trabalho, da nossa sociedade como um todo, que é hoje, não só hoje, mas, pelo menos, vou falar da minha vivência, nos últimos 10 anos trabalhando como, tecnologia, programação, sempre foi uma ferramenta, pelo menos na minha bula, uma excelente ferramenta que pode trazer uma mudança de qualidade de vida, onde você consegue arrumar um trabalho, você consegue ganhar um salário razoavelmente alto perante muitas outras profissões, e aí eu acho que isso acaba talvez entrando em conflito com o objetivo que a graduação tem, com o objetivo que o mercado quer, e eu acho que os dois de certa forma são, e aqui me corrija se eu estiver errado, assim, falar muita besteira, são mundos separados no aspecto do que cada um espera da pessoa, como o próprio Bogdan comentou, eu acho que, eu não vejo sentido a faculdade preparar uma, ficar atualizando a linguagem que ela, por exemplo, vai utilizar para ensinar a programação, dado que isso não é o principal insumo para um desenvolvedor mas sim ele talvez ter o paradigma funcional ou imperativo muito bem afiado para ele saber lidar com essas várias ferramentas, então eu acho que as pessoas chegam na faculdade com uma expectativa muito diferente, esperam-se coisas muito distintas, e aí eu acho que acaba tendo esse conflito até de mercado com faculdade e do indivíduo talvez ali se sentiu um pouco frustrado até, não sei como que é a experiência de vocês na faculdade na universidade que vocês dão aula referente a isso. Essa dualidade existe desde a época que eu era aluno como eu falei, eu acho que o Adolfo provavelmente que veio antes ainda também, sempre teve essa, porque a expectativa do mercado é que o cara vai se formar ou assim, um programador completo, alguém que vai chegar lá e vai programar exatamente na ferramenta que eles têm na empresa deles, na linguagem que eles usam na empresa deles, tudo assim extremamente detalhado e o objetivo da graduação nunca foi esse, sempre foi produzir essa abordagem, essa base larga, como eu falei, se o cara for trabalhar lá em C e Assembly fazendo driver de dispositivo, ele tem uma base suficiente para ele conseguir construir em cima dela, se o outro cara for fazer lá aplicação web, ele também tem. É perfeito, tanto que eu lembro que na minha primeira aula o meu professor na faculdade falou, o coordenador do curso falou, olha gente, essa faculdade não vai preparar vocês para o mercado de trabalho, nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é exatamente o que você falou, Bogda, vocês terem uma base para vocês conseguirem estudar o que vocês precisarem fora daqui, e eu acho que esse foi o primeiro choque com todo mundo da turma, porque eu acho que se compara talvez a tecnologia com outros cursos que a faculdade por si só dá uma boa base, o suficiente para você sair de lá trabalhando talvez, e eu acho que não é o que acontece com tecnologia. Apesar que computação, acho que todo mundo sai trabalhando, não conheço, quase é muito raro o aluno que não faz, não começa a fazer estágio e no final, no final a nossa dificuldade é a pessoa se formar, porque ele não quer se formar porque já está trabalhando, já está ganhando dinheiro, sensacional, e isso é uma exclusividade quase que da nossa área, eu diria, nesses últimos tempos, porque eu comecei a estudar há mais ou menos 10 anos atrás, em 2010 que eu comecei meu curso técnico e já se dizia naquela época, 10 anos atrás eu já posso falar naquela época, já se falava que tecnologia, que internet, programação, web, era o futuro, as coisas já aconteciam, já ia crescer muito mais, geolocalização era super novidade, com 4Square e etc, e tudo mais, o Instagram estava começando a bombar e tal, mas já se falava numa hype absurda de como tinha muita vaga, de como ia ter projeto, e hoje eu sinto que continua assim e ainda mais, e eu acho que esse é um privilégio muito grande da nossa área nesse sentido. É, e é interessante que na nossa área, na prática, diploma superior em um curso superior de computação não é necessário, na prática eu estou falando, a maioria das empresas, mesmo empresas fora do Brasil, não é só do Brasil, não pense que isso é uma situação só do Brasil, fora do Brasil também, eu conheci um, eu fiquei um ano lá nos Estados Unidos com a supervisão de uma professora que o filho dela trabalhava no Facebook e não tinha terminado a graduação, simplesmente o Facebook viu, ah, esse cara aqui é bom, vamos contratar e pronto. Então, se você entra numa universidade e quer terminar um curso superior, você tem que entender que aquilo é mais do que simplesmente ajudar você a conseguir uma vaga numa empresa. Vocês acham que tem pouco essa questão de hoje profissionais quererem ir para a área de pesquisa e para a área de research? Eu sei que o Adolfo também, o Bogdan também, já fizeram essa questão de pesquisa, acho que o Bogdan na indústria mesmo e o Adolfo na academia, me contem um pouco mais da experiência de vocês sobre isso. Vocês acham que que tem poucos desenvolvedores hoje, poucas pessoas que ingressam na área de computação, na área de tecnologia, programação, com esse interesse, vocês veem que tem oportunidade, vocês acham que tem, as pessoas conseguem, não sei se o intuito de fazer pesquisa é ganhar dinheiro, no final do dia a gente precisa pagar nossas contas, mas o que vocês acham sobre a área de pesquisa hoje? Eu acho que ainda tem muita oportunidade de pesquisa aqui no Brasil, no exterior, está tendo agora nessa situação que está o Brasil com poucos recursos para pesquisa, está tendo um certo êxodo de alguns profissionais para fazer pesquisa, eu não estou nem falando do que vocês já conhecem, provavelmente, que são os desenvolvedores que estão indo trabalhar fora na Alemanha, em Portugal, etc. Tem também professores, pesquisadores ou alunos doutorados brasileiros, eu até tenho um repositório no GitHub que eu fiz, não sei se eu fiz o certo em criar um repositório no GitHub para isso, mas é uma lista lá de brasileiros que estão atuando fora do Brasil, seja como professores, seja como pesquisadores em empresas, e eu fico espantado, porque é muita gente, gente que eu nunca ouvi falar na prática, mas eu digo, ah, estou fazendo essa lista aqui, me passem o nome, as pessoas me passaram, até uma pessoa com a posição alta agora na Apple, teve um que a gente entrevistou lá no podcast Fronteiras da Engenha Ed Sotter, o Gustavo Oliveira, que ele é pesquisador na Microsoft, e tem outros casos, então, tem ainda muita oportunidade, se você quiser fazer mestrado e doutorado, e quiser trabalhar com pesquisa no exterior, eu acredito que ainda nesse período aí de 10 anos que você vai levar para terminar, você consegue ainda a oportunidade, como tem também para o desenvolvedor, então, a área da computação ainda está muito quente, não vou dizer que isso vai ser assim para sempre, mas pode ser que seja, porque o mundo ainda depende muito de computadores. Minha dependência tende a aumentar. Esse negócio da área quente é desde a época que eu entrei na graduação, eu entrei em 98, nunca vi esfriar. É, isso é uma realidade, porque quando eu também comecei a faculdade, sempre falava, computação e tecnologia é o futuro, e só tende a aumentar isso, parece, e aí dada a situação do país, em relação à pesquisa, o êxodo intelectual está muito alto, né, e eu acho que aí vem uma pergunta, mais opinião de vocês, vocês acham que essa, a gente vai ter uma demanda muito maior, e talvez, talvez isso impactando as grades e os cursos de tecnologia, por conta, pensando em hoje, desse baixo investimento em pesquisa e o mercado crescendo cada vez mais e pedindo mais profissionais, vocês acham que isso pode impactar de uma forma estrutural hoje as grades dos cursos? Vocês veem isso sendo possível, né? Olha, pode ser que no longo prazo impacte no sentido de a gente não conseguir um bom professor para uma determinada área, porque ele está, todos os professores daquela área estão trabalhando lá fora, mas no momento eu acho que ainda não, porque a gente teve um ciclo bom de contratações de professores, foi até mais ou menos, vocês sabem, lá por volta de 2015, e as universidades têm muitos bons professores, quase todas as universidades brasileiras, elas têm um bom quadro de professores, com boa formação, então isso não impacta. O que impacta mais é uma coisa que o Bogdan falou, não sei se a gente já estava gravando naquele momento, mas é que tem muitos de nossos alunos que nem terminam o curso, mas eu acho que isso aí não tem a ver com dinheiro para pesquisa, a questão do mercado que está tão desesperado, quer tanto contratar gente, que chega para o nosso aluno de segundo ano e diz, larga aí, quer dizer, ele não fala assim diretamente, mas na prática ele diz, olha, eu te contrato aqui como efetivo, você vai trabalhar 40, 44, 48 horas, e a pessoa fica sem tempo para a faculdade. Pesado, Eu estou mudando a grade por causa disso. Puxando esse gancho da grade, eu sei que o Adolfo tem um canal no YouTube, você lida com audiência online, tem podcasts também, inclusive, abriu parênteses aqui, a gente vai deixar o link do do Fronteiras, o podcast do Adolfo, do pessoal lá, que é muito bom, eu já escutei vários episódios, a gente vai deixar o link para vocês acompanharem também, que é um riquíssimo, é o mínimo que eu posso dizer sobre o conteúdo de lá, e sobre isso, com relação a esse contato online, provavelmente durante a pandemia, não sei como foi nessa questão do EAD, de dar aula online, por causa do distanciamento social, o próprio contato com as pessoas, não sei se o Pogdan também tem esse contato online, mas qual que são esses desafios que vocês enxergam com relação a dar aula à distância, tanto pensando em YouTube, pensando em não só dar aula, mas no que existe, de transmitir informação e lidar com o público à distância, em vários formatos. Eu posso só fazer um comentário antes, Adolfo? Sim. Esse eu quero falar antes, porque assim, quando estourou a pandemia, eu era coordenador do curso de Engenharia de Computação, então eu via a bomba explodindo, e eu via que muitas pessoas de outras áreas, eu via como coordenador dos outros cursos, os coordenadores dos outros cursos, desesperados, de não saber como lidar com essa realidade nova que de repente ela se impôs, tem que fazer assim. Teve professor que se recusou em outros cursos lá, sei lá, física, não dá para fazer, não tem como fazer isso aqui online. E curiosamente, o pessoal dos nossos cursos ali, pessoal de informática mesmo, todo mundo conseguiu se adaptar, todo mundo deu um jeito, todo mundo conseguiu encarar assim o desafio sem ter muita limitação de, ah, não, mas eu não sei usar ferramenta, ah, mas eu não consigo, então todo mundo acabou adaptando o formato de algum jeito ali para contemplar o online, né? não sei se o Adolfo discorda. Não, eu não só concordo, como eu lembro, até queria citar alguns nomes de pessoas que ajudaram outras pessoas a fazer isso no nosso grupo lá dos cursos, né, o professor, falecido professor Hugo Vieira Neto, até hoje ele tem uma aula dele no YouTube, né, ele não faleceu de Covid, mas ele faleceu nesse período de pandemia, então ele tem uma aula lá de como usar, eu acho que como usar o OBS para dar aula, o professor Alexandre Grêmio deu também aula sobre isso, a professora Silvia falou sobre linguagem inclusiva, então vários professores que tinham mais familiaridade se dispuseram a administrar em cursos para os demais para nos ajudar, né? E eu, antes da pandemia, eu já tinha criado um podcast, né, que é o Emílias Podcast Mulheres na Computação, foi dentro de um escopo de um projeto de extensão aqui, quer dizer, eu já estava com uma coisinha aqui, ali, online, fazia, de vez em quando eu fazia algum vídeo, colocava no YouTube, mas coisa bem simples, e até hoje eu faço coisa bem simples, certo? Não comparem, não esperem dos meus vídeos a qualidade dos vídeos dos grandes youtubers da programação, do IMA, vocês já viram o vídeo da Lura? O vídeo da Lura é fantástico, ele fixa numa pessoa, depois fixa na outra, depois mostra, a pessoa não está nem olhando para a câmera, os meus vídeos são muito simples, é sempre eu olhando para a câmera e a tela aqui do lado, então aqueles vídeos da Lura são fantásticos, que tem bastante edição, bastante cinematografia por trás, né? Eu não faço isso. Não se preocupe, não compara, é uma instituição de ensino voltada para o ensino online, não tem como, a gente não vai comparar de maneira nenhuma, fique tranquilo. É, o que a gente faz é quebrar o galho de fazer, gravar as aulas com, fazer a gravação das aulas ao vivo, transmissão e gravação das aulas ao vivo com o Google Meet, porque a parceria, a UTFPR tem uma parceria lá com o Google, Google for Education, aí eu disse, ah, se eu estou fazendo as coisas aqui no Meet, gravando, ah, vou fazer as coisas também para o YouTube, aí eu comecei a fazer alguns vídeos para o YouTube, mas assim, também coisa muito pequena sobre LX, Erlang, eventos que acontecem, e essa questão dos podcasts, como eu disse, antes da pandemia eu criei um podcast, o Emílio, esse podcast Mulheres na Computação, onde eu entrevisto mulheres fantásticas da área, que eu não conhecia e que eu acredito que muita gente não conhece, depois disso, surgiu a oportunidade da gente criar esse podcast que você mencionou que é o Fronteiras da Engenharia de Software, que a gente entrevista, lembra, todos esses podcasts não sou eu sozinho, é uma equipe, eu só faço parte da equipe, o Fronteiras da Engenharia de Software é fantástico, porque a gente entrevista os melhores pesquisadores do mundo em engenharia de software, que por acaso são brasileiros, como o Alessandro Garcia, como o Ingrid Nunes, como a Tayana Conte, e a Ingrid Nunes foi um caso interessante, que o episódio dela foi super popular e ela agora faz parte da nossa equipe. E tem um outro podcast que eu criei também com as pessoas da comunidade de Elixir, com o Hermínio Torres, com a Cristine Guadeloupe, com o Matheus Peçan, que esse é só sobre Elixir, aí são episódios curtinhos de 30 minutos, onde a gente conversa com alguém que trabalha em alguma empresa que usa Elixir em produção, e eu acho que isso para mim é meio que um complemento, o que eu faço na universidade de dar aula é, tanto online quanto na época que era presencial, uma coisa bem mais teórica, lógica, para computação, mesmo programação funcional, eu uso Elixir, mas o foco é mais teórico do que seria se fosse simplesmente um curso de Elixir. Então, nesses podcasts eu faço mais uma atividade de extensão, de dialogar mais com as pessoas do mercado. Mas eu posso dizer assim, programação, é porque eu dou aula de programação, a gente adaptou, eu não ajudei os outros professores lá porque eu sou programador demais, então todo mundo aprendendo a usar as ferramentas, eu fui lá e editei meus vídeos com o script em Python. Eu não recomendo, não vou recomendar para os outros fazerem isso. Mas como é uma coisa muito prática, a gente, não sou só eu que dou programação, tem vários outros professores, eu estou trabalhando muito junto com uma professora lá na UTFPE, professora Leísa, que a gente está meio que dando junto, que a gente fez assim, toda a parte de explicação, tudo em vídeo, nesses vídeos, como eu falei, eu faço um script em Python para editar o vídeo porque eu sou errado, mas foi tudo disponibilizado para os alunos e a gente manteve todos os horários das aulas, na verdade, para fazer aquilo que realmente é o importante de programação, que é botar a mão na massa. Então a gente joga problema em cima de problema, desafio em cima de desafio. Claro, aqueles desafios no começo principalmente, aquele desafio de brincadeira, Toy Problem, desafio de olimpíada, de maratona, de programação, exercício, às vezes uns projetos um pouco mais complexos lá, sei lá, você tirar a foto de um labirinto e fazer o programa descobrir qual que é o caminho e tal, mas o tempo que a gente usa muito assim, nesse online, acabou virando quase que exclusivamente para essa parte prática. A galera fica programando e a gente vai ajudando eles com as dúvidas e tal, e toda a parte de explicação eles têm que ver antes da aula. Isso acabou que eu acho que inclusive vai para o presencial, porque é uma coisa que o modelo ali de você, falam tanto, com aquela sala de aula invertida, não sei o que lá, metodologias ativas, a gente meio que já usava isso, mas a gente, por causa da pandemia, acabou extremando isso, de a gente não falar nada com eles assim, de explicação sincronamente, fazer tudo em vídeo e a galera gasta o tempo botando a mão na massa só. Eu imagino que a aula também fique bem rica, porque quando você chega ali talvez no ao vivo, você só leva o que realmente você quer entender melhor, quer discutir, imagino que a aula fique muito mais rica, de forma geral. É que também o vídeo, ele permite, eu não sou nível Alura também, mas eu faço as edições, a gente faz, coloca a piadinha, eu não posso disponibilizar os vídeos abertamente até por isso, eu faço muita piada. E daí, por exemplo, eu queria explicar para eles como é que você tem negócio de buffer overflow num vetor, qual que é o problema de você não controlar o tamanho do vetor, e daí eu, na verdade, conto como é que hackeia videogame. E daí você bota lá, animaçãozinha, você bota a cara do link fazendo o cara de assustado lá, porque o link do Zelda, no jogo do Zelda, é um jogo que foi usado para hackear videogame, e você começa a colocar esse tipo de coisa, que é uma coisa que no presencial a gente não tinha. Eu imagino que você fale muito mais a linguagem do jovem que está ali também, dessa forma, que já foi concebido na internet. Para eles é melhor, tirando que eu, eles não conseguem fazer, mas alguns professores, eles botam lá em velocidade vezes dois para falar. Eu, eles não conseguem porque a minha velocidade normal já é vezes dois. Eu tenho uma pergunta para o Bogdor, a questão é, se vamos supor que magicamente amanhã a pandemia acabasse, tudo voltasse ao normal, se voltaria numa boa para a aula presencial? Sim, porque o online, ele tem essa vantagem, mas a presença ali, o que a gente descobriu, eu já vou adiantar aqui, posso adiantar um assunto lá do desafio do presidente, que é o que está faltando no online aqui, né? A casa é sua, Bando, pode falar. A parte é assim, que na verdade o que está faltando muito no online é o olho no olho, assim, não do professor, e sim dos alunos entre si. Uma coisa que, como a gente sempre martelou essa coisa da prática, o que acontece muito na sala é que se formam aqueles clusters de aluno, que um vai ajudando o outro, você fala assim, ah, tem esse problema aqui, daí um olha assim, mas como é que faz, como é que você fez, me ajuda aqui e tal, e um vai ajudando o outro e vai formando essa rede de apoio, que é uma coisa que no online é muito difícil de ter. Principalmente a pessoa mais assim, já é naturalmente mais quietinha, retraída ali, não vai. A pessoa fica isolada, sofrendo sozinha, achando que é a única pessoa que não está entendendo nada da existência do universo ali. Enquanto às vezes no presencial eles formam essa rede de contato, eu acho que, como é que eu digo assim, a conversa de escada, a conversa de corredor, essa é a coisa que mais está fazendo falta no online. Então se amanhã voltasse o presencial, com certeza a gente iria, só que talvez adaptando certas coisas, manteria essa coisa do assunto em vídeo antes, mas teria um espaço maior ali presencial para eles conversarem entre os alunos, as pessoas se ajudarem entre si. Muito bom, vocês já devem ter ouvido falar da, não sei se vocês já ouviram falar da 42SP, que tem exatamente essa proposta, é literalmente dar o assunto, dar as apostilhinhas, dar umas ideias e jogar os alunos na sala e deixar eles lá. É um modelo diferente do EAD tradicional, porque o EAD, ele tem muito assim, do cada um faz no horário que quer, na hora que pode, é muito solo o negócio. Então, a pessoa, o assunto está em vídeo, tudo, mas a cobrança também está assíncrona, é tudo assíncrono. E isso a gente também não acha que para a programação é o ideal, para a programação, como eu falei, o contato, como professora, talvez fosse uma coisa que eu devia achar ruim, está falando quanto professor, mas o que realmente faz falta não é o professor, e sim os alunos entre si, é você ter um pool de pessoas que estão na minha situação parecida com a tua, todo mundo apanhando ao mesmo tempo, e você, tem alguém que fala assim, cara, faz assim, vai, ajuda assim, um ajuda o outro, e um vai puxando o outro para cima, essa coisa da turma, da turma andar em bloco, isso é uma coisa que falta no online, que naquele modelo EAD tradicional do largar cada um por si, também não ia contemplar. É como se fosse um coding do jogo natural, né? Então, a 42SP é justamente essa ideia, eu citei ela, é presencial mesmo, eu pulei aqui um pouco a parte do online, eu citei essa escola que é uma escola inspirada numa escola francesa, que é a Ecole 42, se eu não me engano, que é justamente isso aí que o Borg não falou, eles pegam os alunos colocam na sala, full presencial tem um super teste de seleção antes e tal, várias etapas, os selecionados, eles ganham o curso completamente de graça, com Macbooks, com vários computadores e tal, totalmente de graça, e é literalmente isso, é o pool de alunos, como ele disse, juntos presencialmente, se ajudando, e um puxando o outro, assim, né? Eu acho que é uma ideia bem interessante de aprendizado. E não tem professor na sala. É, a nossa diferença é que tem um professor na sala para falar assim, galera, agora vamos, alguém para jogar os problemas na cabeça das pessoas. Pegando essa questão, desse paralelo entre o online e o presencial, já vimos aqui que vai ter provavelmente muitas características como tentar pegar o melhor dos dois mundos, depois que essa tragédia da pandemia passar, entre aspas, como vocês veem o desafio do presencial no mundo, vamos falar aqui, pré-Covid, né? Porque vai ser meio difícil. Já acelerou essa questão do online, dessa questão do assíncrono na pandemia, acelerou bastante essa questão em todos os âmbitos, não só do ensino, trabalho também, excellent home office, híbrido e tudo mais, mas pensando no pré-Covid, primeiro, depois vocês podem comentar como é que vocês acham que vai ser depois na questão da reitoria, na questão das grades, do ensino, qual que é o desafio, qual que era o maior desafio enquanto professores dando aula presencialmente de computação, programação na disciplina de vocês? Eu não sei se eu entendi direito, você fala como vai ser agora, supondo que vai melhorar a situação do Covid e que todo mundo vai voltar aos poucos às aulas presenciais? É, você pode comentar qual que era o desafio antes, no mundo sem pandemia, onde não teve esse boom do online, e talvez você pode comentar como você acha que vai ser depois. Eu acho que o desafio sempre de um professor, de uma professora, é atrair a atenção do aluno para que ele se interesse pelo tema e resolva ele próprio aprender, porque a gente apenas ajuda a aprender, a gente não ensina. Esse era o desafio. Eu acho que o fato de ser presencial, o que facilitava era aquele momento lá da sala de aula, estava todo mundo lá, uma sala com 40 e tantos alunos, todo mundo lá sentado, mesmo que tivesse um computador na frente, mas alguma coisa do que a gente falava escapava e os estudantes absorviam e a gente cobrava participação também, fazia questionário, exercício, eu pedia para os meus alunos levantarem a mão para eu ver se eles estavam entendendo, usando técnicas de, chama de aprendizagem por pares, peer learning, isso era o que a gente fazia presencial pré-pandemia. Agora, pós-pandemia, eu acho que o principal desafio vai ser o seguinte, que a gente, especificamente na UTFPR, eu dou aula no primeiro período, acho que o Bogdan também, não tenho certeza se ele está dando aula no primeiro período agora, mas o primeiro período é o período... Hã? Tô, que eu... É, o primeiro período é o período onde sempre tem turma completa, 44 alunos, porque o calouro não desiste, geralmente, um ou outro, mas geralmente não desiste. e a nossa sala já era apertadinha para os 44. Agora, com os requisitos de ter mais ventilação, de ter um espaçamento entre os alunos, eu acho que não cabe 15 na sala onde a gente antes colocava 44. Como é que vai fazer? Vai ser... Vai... No meu caso, eu tenho uma aula por semana. Então, vai ter 15 vão numa semana, 15 na outra, 15 na outra, e... E isso quer dizer, a pessoa vai assistir duas semanas online e uma semana presencial. Esse tipo de coisa aí que vai ser complicado para a gente gerenciar assim que voltar às aulas presenciais. Como... Minha resposta vai ser um pouco diferente que como eu sou professor da matéria de programação mesmo, eu acho que antes da pandemia já o maior desafio e continua sendo é uma questão de expectativa. Porque a pessoa entra no curso achando assim, ah, eu vou chegar aqui e vou aprender a fazer script em Python que eu vou rodar aqui para treinar e não sei o que lá. E daí o cara chega lá e começa a ver a gente programando em cena aquela telinha preta lá aparecendo um negocinho do terminal em texto e aquilo ali eu acho que é um impacto grande porque a pessoa vem do colégio com uma visão de aprender com o professor oráculo. O professor é o cara que manja que vai chegar lá vai falar para você você vai prestar atenção no que ele está falando daí você vai na prova reproduzir aquilo lá o professor bom do cursinho é aquele professor que vem com os macetes o professor vai te ensinar musiquinha o macetinho você vai pegar lá vai fazendo a prova vai passar e é isso que é a escola. E quando ele chega na graduação é uma porrada na cara da pessoa assim, né do tipo pô, não agora você tem que se virar agora você que tem que aprender agora você que tem que fazer os negócios agora é tudo prático e essa diferença de expectativa deles quando vem do colégio e realidade eu acho que é de longe a coisa mais complicada no começo do curso ali especialmente em programação que muda totalmente o jeito de fazer as coisas então a pessoa acaba se sentindo meio burra assim por um tempo às vezes, né eu comento com meus alunos a primeira nota que eu tirei na minha graduação foi um 3,5 nunca tinha visto um 3,5 na vida mas é você tem que daí se ligar muito rápido nessa mudança e para alguns programação é mais difícil que para outros porque algumas pessoas tem um jeito programação não é só codar escrever código é o jeito de pensar e para algumas pessoas esse jeito de pensar ele vem naturalmente são pessoas que tipo eu posso falar assim que eu aprendi a programar comecei a programar pegando um joguinho lá em basic eu olhei o código e falei cara, isso aqui parece que faz sentido então para algumas pessoas o jeito de programar parece que faz sentido para outras o cara chega lá e não vai assim é um jeito diferente de pensar do que ele está acostumado a lógica de programação não tem lógica para aquela pessoa eu acho que esse sempre foi o maior desafio sabe essa diferença do que a pessoa espera como vai ser o curso e o que ela realmente encontra ali e vai continuar sendo o maior desafio tirando esse problema que a Dolpho falou ali de espaço e tal acho que em programação sempre foi e sempre será o maior problema esse a pessoa não conseguir assim entrar naquele universo ali sabe ela vem pensando que vai ser uma coisa ser uma coisa completamente diferente ela acha que vai que vai entrar fazendo um Jarvis igual o Tony Stark mexendo ali nos holograms o cara vai ficar gesticulando na realidade ela está lá na caverna martelando o ferro para fazer a armadura entrando e querendo perguntando coisas por exemplo que minha área de verdade de trabalho de área que eu pesquiso é processamento de imagem e visão computacional perguntando lá da inteligência artificial de rede convolucional porque ele baixou o negócio e é uma coisa que seguindo o tutorial você consegue fazer o cara entrou na graduação baixou o tutorial o Python instalou o TensorFlow rodou o negócio e a IA estava fazendo as inferências e ele me perguntava professor mas a gente não vai aprender como é que funciona isso é triste eu chegar para o cara e falar sim só que vai levar três anos para você entender você vai entender isso você vai levar três anos mas eu imagino que o importante é talvez despertar isso esse interesse dele querer entender essa talvez eu vejo como a função principal que é algo que o Lincoln sempre fala é de você ser curioso e correr atrás das coisas buscar entender como funciona acho que isso é uma sementinha que é plantada na pessoa nesse ponto o Adolfo falou da dificuldade de chamar a atenção dos alunos manter a atenção eu acho que a melhor dica que eu recebi na vida foi o meu professor que foi o meu orientador do mestrado que ele falou assim para mim Bogdan quando você for dar aula dê aula sempre sorrindo não importa o que esteja acontecendo na tua vida o que você está falando naquela hora é a coisa mais interessante do universo sabe é muito legal programar é muito legal olha os problemas legais olha aqui as situações legais porque se nem eu acho aquilo legal como é que eu vou convencer alguém que aquilo lá é interessante perfeito você tem que ter quase que um um brand pessoal de fazer aula com o que ela fica interessante eu acho que isso é fundamental mesmo eu quando dou aula minha esposa fica rindo aqui que ela fala que eu tenho a voz de dar aula é um personagem eu sempre estou feliz eu sempre estou animado aquilo que eu estou falando sempre é a coisa mais tesão do mundo assim sabe é o Clóvis de Barros ou o Gustavo muito bom eu ia falar da professora Marina que ela literalmente é uma atriz ela também tem uma atividade paralela é a professora de lógica Marina Grochal nossa que ela de vez em quando ela atua realmente como uma atriz amadora e ela quando ela dá aula tem alguns vídeos dela dando aula e ela realmente interpreta então é possível sim eu não sou a melhor pessoa para isso já vi isso mas eu sei que tem pessoas que fazem isso muito bem a didática é uma coisa bem bem única de cada um eu queria puxar a gente já está chegando perto do final já conversa muito boa aqui quando a gente fala de expectativa a gente citou aqui que tem vários cursos de desenvolvimento de computação na nossa área de tecnologia de uma maneira geral assim uma área completamente gigante assim como a gente comentou no último episódio sobre paradigma é uma coisa muito vasta e eu queria ouvir de vocês a gente quer incentivar aqui o pessoal a entender um pouco mais que a questão não é só programação como já foi dito que é uma ferramenta apesar de a gente pensar no mercado de trabalho que é hoje onde a maioria das pessoas estão inseridas na nossa bolha de tecnologia se fala pelo menos eu escuto por eu não ser da academia eu escuto pouco devo até pesquisar mais e seguir mais pessoas de pesquisa de computação como o Bogdan mencionou a área de pesquisa o Adolfo também eu queria ouvir de vocês como é que a pessoa ela consegue expandir mais a cabeça com relação a a computação em si no sentido a pessoa hoje por exemplo você tem um desenvolvedor web ali que ele trabalha basicamente construindo uma API em alguma linguagem no back-end ou algum framework em javascript a gente tem coisas de banco de dados de devol de infra eu ia falar devops aqui questões de infra e tudo mais mas a gente sabe que é muito mais que isso quando a gente fala de desenvolvimento de software quando a gente fala de computação é uma área muito imensa assim que a gente pensar em machine learning e a são coisas bem vastas eu queria ouvir de vocês como é que uma pessoa que não é da academia ela pode abrir mais a mente para outras áreas e até ingressar fazer uma transição para a área de pesquisa talvez para uma outra área que é menos falada pelo menos na bolha dela nessa bolha que eu citei como é que vocês veem que uma pessoa consegue dar esse passo vocês acham que é possível que caminho seria esse olha um dos caminhos é fazer um mestrado conosco aqui eu e o Bogdan somos professores do programa de pós-graduação em computação aplicada da UTF-PR ou PPGCA e você pode fazer até disciplinas como aluno externo do PPGCA claro precisa ter uma graduação em alguma coisa mas você pode fazer disciplinas como aluno externo antes de de ser realmente um aluno regular e dá para você acompanhar a pesquisa por conta própria é mais complicado porque precisa ter um mínimo de conhecimento mas se a pessoa fez uma graduação onde ela viu pesquisa pesquisa na área de computação ela não é tão diferente da pesquisa em outras áreas e por exemplo o que a gente faz lá no podcast fronteiras da engenharia de software é o único podcast que a gente realmente fala sobre pesquisa dos que eu faço o Elixir em Foco é mais sobre sobre Elixir em Produção e o Emilias Podcast é sobre mulheres nas mais diferentes áreas de computação e até você falou essa questão da computação ser usada em várias áreas a gente já entrevistou mulheres com as mais diferentes formações lá então muitas delas usam programação sem terem graduação em computação isso é possível também acontecer então acho que a nossa área é muito aberta é muito interdisciplinar no sentido de se dar bem com outras áreas e aceitar que gente de outras áreas venha fazer mestrado e doutorado até mesmo que venha trabalhar não sei se provavelmente não sei se é o caso de vocês mas eu me lembro que na época eu trabalhei numa empresa tinha uma moça formada em letras e estava lá trabalhando com o DBA ela trabalhava numa empresa a empresa ofereceu o curso ela se especializou e ganhava mais do que os desenvolvedores na época na época não sei como é que está hoje mas na época DBA era um cargo que pagava mais do que a média que se pagava para programadores enfim é uma área muito interessante para isso para você ah não quero ficar somente com isso aqui por exemplo uma coisa que agora está sendo abordada em muitos vídeos podcast é a área de DevRel que é relações com desenvolvedores é aquela pessoa que ela gosta de programação ela gosta de da parte técnica mas ela também gosta muito de pessoas ela também gosta de estar divulgando as coisas interessantes que ela encontra e quer fazer vídeos e quer participar de podcasts quer estar em eventos então para isso tem a área de DevRel você pode trabalhar com DevRel DevRel é com R certo? é de DevRelations não de Dev não de inferno desenvolvedor como o pessoal brincou gostei desse DevRel aí o pessoal brincou lá no podcast do do Hipsters muito bom muito bom gostei desse DevRel aí o Adolfo já fez a propaganda do PPGSA lá mas é uma coisa que eu acho interessante que às vezes até pela tuas metas você acaba se forçando teve um um aluno nosso lá que o sonho dele era entrar numa empresa internacional de fazer jogo mas não como game designer porque o nome game designer ele queria trabalhar na parte de engine e fazer motor do jogo e ele ele foi fazer a seleção daquela Paradox Interactive não sei se vocês conhecem que é que faz aquele Crusader Kings sim sim conheço então tá dando polêmica até né porque eles fazem bullying com mulher lá mas o Piá queria entrar nessa tentou fazer nessa empresa e a seleção deles era o seguinte assim eles davam um mapa e falavam assim você tem que fazer o jeito mais rápido possível um algoritmo mais rápido né implementar um algoritmo mega rápido pra conseguir fazer um Pathfinding nesse cenário era só isso a seleção deles é o começo né depois claro tem entrevista e tal mas ele fez e ele não passou ele não foi aprovado ele tava no mestrado na época né ele até largou o mestrado porque ele falou ah não que eu quero isso e tal e ele foi ele foi muito focado daí nesse tipo de algoritmo ah eu vou pegar tudo que é tutorial é um cara formado né formado numa federal e tal mas ele foi lá pegou um monte de coisa e tal estudou e tal e daí ele foi tentar de novo depois e ele conseguiu fazer passar então às vezes você ter essa meta ter uma meta específica assim acaba te puxando pra você falar não eu vou pesquisar esse tipo de coisa pra resolver esse tipo de problema pra conseguir entrar nesse tipo de lugar pra fazer esse trabalho daí é tutorial na internet né daí é tudo por conta aliás ele entrou ele entrou acho que esse ano passado um outro ponto interessante que eu acho que foi o Adolfo comentou né de às vezes você é só uma pessoa mais curiosa sobre tecnologia e a e o seu a sua função principal ali nem é programação mas hoje saber sobre programação saber sobre tecnologia ajuda muito né eu vi um tempo atrás no episódio do do podcast pizza de dados onde eles falaram sobre um tema bem interessante que era uma jornalista onde ela usava usava ferramentas de de extração de dados né por exemplo tablo entre outras agora me fugiu as ferramentas mas enfim ela quase que uma 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 cientista de dados ali uma engenheira de dados e ela utilizava essas informações pra montar as entrevistas dela os posts dela né as reportagens que ela fazia pra dar mais insumo né então acho que é a permeia por várias outras áreas hoje a tecnologia né reflete bem a nossa realidade muito bom muito bom gente muito obrigado viu que que conversa sensacional queria aqui dizer que chegamos ao final do nosso papo é queria agradecer muitíssimo mais uma vez a a presença aqui do professor bogni do professor adolfo neto que já temos muitas muitas anotações é de coisas bem interessantes especialmente o conteúdo é do fronteira de direitos software que de novo é é um podcast muito rico a gente vai deixar alguns links aqui pra mergulhar mais no tema e é muito fascinante ver como tem tantas facetas a o ensino da nossa área tanto a gente falou aqui da da realidade da de onde eles ensinam né da UTP UTFR UTFPR 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 só faltava ter um 8 ali o chassete da faculdade UTFPR sensacional queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do tempo e é isso queria aqui convidá-los a deixar suas palavras finais pra quem está nos ouvindo e muito obrigado eu que agradeço o convite escutei até o episódio anterior lá sobre paradigmas um dos episódios anteriores que eu não sei se vocês estão gravando na ordem né mas enfim foi bem interessante o episódio sobre paradigmas tem todo um histórico aí de episódios vocês né depois eu vou ver se eu me atualizo mas só pra dizer que a nossa área de computação é muito interessante tá faltando gente tem muito emprego tem emprego do Brasil tem emprego lá fora tem emprego na academia tem emprego na indústria então se você tá estudando tá em dúvida se vale a pena ou não fazer um curso na área de computação fazer ah eu fiz graduação em outra área então é só fazer um mestrado na nossa área faz uma formação rápida se realmente você não consegue parar pra fazer um mestrado mas venha pra nossa área porque é uma área muito interessante com muitas oportunidades sensacional é como eu falei como é que é Adolfo pra manter a atenção das pessoas sorria e aquilo que você tá falando é a coisa mais interessante do mundo é o que o Adolfo falou a coisa mais interessante do mundo mas é não tenho muito o que acrescentar não só agradecer por poder vir aqui conversar com vocês é sempre bom fazer esse contato com o pessoal de fora que a gente às vezes fica no nosso mundinho ali e acaba às vezes ficando muito fechado né então sempre é bom se tiver eu não costumo acompanhar podcast nenhum né então mas se o pessoal quiser entrar em contato depois pra perguntar alguma coisa tamo aí bem eu queria novamente agradecer a presença dos professores aqui eu acho que sempre eu diria muito rico essas conversas que a gente tem muito obrigado mesmo pela presença pelo tempo de vocês a gente sabe que a agenda foi corrida né então foi muito 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 importante pra gente essa conversa e novamente muito obrigado professores nós que agradecemos até mais e é isso aí pessoal muito obrigado por terem ouvido até aqui com certeza estenderemos outros convites aos professores pra falar de outros temas se for possível e muito obrigado mais uma vez e até a próxima e até a próxima